Sair de férias é tudo de bom e se você é como eu, que não consegue ficar longe do amigo peludo, existem várias opções que aceitam animais em praias, hotéis e resorts. Se você for viajar de avião, é preciso prestar atenção em alguns detalhes da logística que são importantes para que sua viagem não se torne um mico. Antes da viagem, o seu amigo deve estar com a vacina antirrábica em dia. Ela precisa ter sido dada no mínimo 30 dias antes do embarque, mas preste atenção que também não pode ter sido dada há mais de um ano. Além da vacina, você precisa levar o peludo ou médico veterinário para um check-up. Se estiver tudo bem, peça um atestado de saúde afirmando as boas condições do seu parceiro. Pelo menos 24 horas antes do embarque, você deve ligar para a companhia aérea para fazer a reserva do animal. Isso é importante porque existe um limite de pets por aeronave. Juliano, como que a Azul se preparou para receber os nossos peludos? Assim como as pessoas muitas vezes ficam nervosas, porque é o primeiro voo, por ter essa experiência aérea, que não é algo comum para a grande maioria das pessoas, os pets é a mesma coisa, né? Então eles também ficam dessa maneira e os donos ficam juntos. Então às vezes eles ficam agitados, às vezes eles ficam muito calmos com alguns medicamentos que acabam dando para eles. Então a gente tem que saber identificar isso, observar, perceber e adaptar o atendimento para aquela situação que está acontecendo. E o case? Qual é o tamanho máximo que o case pode ter? Nós transportamos pets bem pequenininhos, cachorros e gatos pequenos. Então no máximo tem que ter 5 quilos, o animal com o case. E as dimensões são 43 centímetros de comprimento, 31,5 de largura e 20 centímetros de altura. Um dado importante do ano passado, de 2015, nós transportamos 25 mil pets. Então um número bem significativo. E nos meses de maior transporte, que são os de férias, janeiro e julho, em torno de 3 mil animais. Animais com mais de 5 quilos devem viajar na caixa de transporte no compartimento de bagagem do avião. Mas como o Bose é esse tiquinho de coisa fofa e está super acostumado com a bolsa de transporte, ele pode ir comigo dentro da aeronave. Bom dia, quando eu fui viajar com o Bose, eu ganhei um sachê da Pedigree. Como que é essa parceria entre a Pedigree e a Azul? Bom, primeiro a gente está super feliz com essa parceria com a Azul, que é uma empresa que se identifica com a nossa missão, que é fazer o mundo melhor para os pets, entender a tendência pet-friendly e estar junto com a gente nessa. Qual o melhor horário de dar esse sachê para o animal? Normalmente o que a gente recomenda é para dar antes do voo, para o pet viajar bem alimentado e tranquilo. No avião, o seu amigo tem que ficar sempre dentro da bolsa ou caixa de transporte. Ele não pode ficar solto por questões de segurança. Coloque ele aos seus pés e o acalme se ele, por acaso, ficar nervoso durante o voo. É isso aí! Seguindo essas dicas, as férias vão ser um sucesso, tanto para você, quanto para o seu amigo peludo. Música Música